Fotos de lembranças, defalhada fecham Aqui nesse quarto só vinha um catoridão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Esperança vai acontecer, esperança de te ser comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Pra te fazer, pra te fazer feliz Pra te fazer feliz